O projeto Justiça e Educação, que tem o objetivo de sensibilizar educadores para o acolhimento de vítimas de abuso sexual infantil, o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios de amparo às vítimas de violência e ainda a violência intrafamiliar e seus reflexos na segurança pública, são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. Para falar sobre esses assuntos, eu recebo a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tereza Carina de Figueiredo. Doutora Tereza, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Muito obrigada pelo convite e oportunidade de falar de assuntos tão importantes para a sociedade civil. Doutora Tereza, como surgiu o projeto Justiça e Educação desenvolvido pela Associação dos Magistrados do Distrito Federal Armagens? O projeto Justiça e Educação é um projeto que busca aproximar o poder judiciário dos professores da rede pública e privada do DF. O objetivo é que esses professores tenham a possibilidade de reportar diretamente à autoridade judicial ou ao Ministério Público crimes dos quais eles têm notícia a partir do trabalho deles como professores. Normalmente, as crianças que são vítimas de crimes dentro do ambiente doméstico, elas costumam se reportar aos professores e narrar aos professores os maus-tratos, abusos de toda sorte. Esses professores muitas vezes não têm instrumentos para reportar isso à autoridade policial. Eles não sabem qual é o crime, que tipo de crime, o que é crime e o que não é crime, o que se resolve no ambiente familiar, o que necessita de intervenção da polícia. No tribunal, a gente tem uma equipe de psicólogos que vai ensinar esses professores a conversar com essas crianças, perguntar essas crianças adequadamente, de modo a não sugerir respostas, não sugerir memórias. E, ao mesmo tempo, para que esses professores possam valorar o tipo de crime que está sendo cometido e trazer diretamente ao juiz, sem intermediários, sem se reportar à mãe ou à diretora da escola, que podem, por algum motivo, preferir que a investigação policial não prossiga. O que levou a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a Marges, a desenvolver esse projeto? Existe uma orientação pedagógica em algumas escolas que recomenda que os professores não se dirijam diretamente à autoridade policial ou ao juiz para narrar crimes ocorridos contra os seus alunos. Esses crimes são comunicados à coordenação da escola ou à diretoria da escola. E muitas escolas preferem não se envolver em nenhum tipo de escândalo e também para não se indispor com a família do aluno. Esses assuntos são resolvidos dentro do ambiente escolar. Então, o diretor se substitui ao juiz na medida em que ele chama a família e concilia situações que não são conciliadas. Como um estupro de um menor. Muitas vezes a consequência é que a criança é simplesmente retirada da escola e o abuso permanece. Nossa intenção é treinar esses professores para que eles possam reportar o fato diretamente à polícia, ao juiz ou ao promotor, sem intermediação, de modo que não haja intervenção de outras pessoas e se possa acolher, ajudar essas crianças e resgatar crianças. Algumas delas vivem em cárcere privado em decorrência desses crimes. Trata-se de um projeto piloto a ser implementado nas comunidades do Itapuã, São Sebastião e Paranoá, Cidade Satélite de Brasília? Isso. É um projeto piloto que começa no Paranoá e Itapuã, porque são duas circunscrições atendidas pelo mesmo fórum. E, posteriormente, para São Sebastião e outros fóruns do DF. A intenção é que cada juiz de cada fórum conheça a comunidade que ele serve e que ele possa conversar diretamente com esses professores. A intenção é que o professor conheça o juiz, possa ir lá e falar diretamente com o juiz o problema que ele está tendo e receber o encaminhamento adequado. Ou a abertura de um inquérito, ou um encaminhamento para tratamento psicossocial, ou um encaminhamento para uma vara de família ou para uma vara de menores. Tem previsão de quando o projeto Justiça e Educação vai começar? Começa no dia 13 de agosto desse ano, já há um convênio firmado com a Secretaria de Educação. E a gente espera capacitar todos os professores da rede pública do DF para atendimento de qualquer crime contra criança e adolescente ocorrido no ambiente doméstico e escolar. O que o professor deve fazer quando ele identificar que o aluno é vítima de violência? Ele deve conversar com o aluno, elaborando perguntas abertas, sem sugerir respostas, permitindo uma narrativa livre da criança, para que ele não interfira na formação das memórias da criança. E, identificando uma situação de abuso ou de maus tratos, dependendo da natureza do abuso, se isso constitui crime, ele tem obrigação legal de levar os fatos à polícia, ao conselheiro tutelar, ao juiz ou ao promotor. Ele responde nos termos do Estatuto da Criança e da Adolescente, caso não o faça. Quais perguntas o professor deve fazer ao aluno, caso identifique que ele é vítima de maus tratos ou até de estupro? A professora normalmente percebe quando a criança é vítima de maus tratos pelas lesões aparentes. Nesse caso, ela pode perguntar se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa, e até perguntar como foi aquele machucado. Mas, em momento nenhum, ela pode dizer, foi seu pai, foi sua mãe. Ela não pode direcionar a criança para a resposta, porque a criança tem, pelas próprias condições dela, uma memória sugestionável. Então, as perguntas têm que ser abertas para que a criança fale livremente o que aconteceu à professora. No caso de um estupro, normalmente, a narrativa parte da criança. Ela se queixa. Ela chega e começa a narrar o que acontece com ela. E a professora deve ajudar da mesma maneira, deixar que ela fale livremente, sem sugestionar caminho, sem perguntar onde o suposto ofensor pegou, ou se ele fez isso, se ele fez aquilo. Ela deve deixar que a criança fale livremente o que foi feito. O professor, ele deve notificar? Ele é obrigado a notificar? Todo crime ocorrido contra criança e adolescente, de que o professor tem notícia, ele é obrigado, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a contar ao conselheiro tutelar, ao juiz ou ao promotor, ou ao delegado. Não basta que ele fale para o coordenador da escola, porque não necessariamente o coordenador vai tomar alguma providência penal. E o coordenador não tem atribuição legal para fazer esse tipo de discernir se é crime ou não é crime. O professor deve levar para a autoridade policial, para o juiz ou para o promotor. Muitas vezes eles não o fazem por medo de testemunhar e por medo de se indispor com a família do menor. Mas esse receio, isso é um dever do professor, esse testemunho é um dever do professor, e ele deve fazê-lo como qualquer um de nós tem a obrigação de testemunhar sobre um crime de que teve ciência. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tereza Carina de Figueiredo, vai falar do trabalho desenvolvido pelo seu tribunal de amparo às vítimas de violência. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições para o curso de processo eletrônico da Escola Nacional da Magistratura da MB, que vai ocorrer entre os dias 18 e 19 de junho, na sede da entidade em Brasília. Os participantes vão discutir a nova teoria geral do processo eletrônico, além do manejo dos autos virtuais e sua inserção na atividade jurisdicional em rede. 30 vagas estão disponíveis aos magistrados associados à MB até o dia 5 de junho. Não perca mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o projeto Justiça e Educação da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, que tem o objetivo de sensibilizar educadores para o acolhimento de vítimas de abuso sexual infantil. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tereza Carina de Figueiredo, vai falar sobre o trabalho desenvolvido pelo seu tribunal de amparo às vítimas de violência. Doutora Tereza, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou um convênio com a Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Distrito Federal. Agora, as vítimas de violência contam com algum tipo de atendimento jurídico e psicológico? Sim, as vítimas de violência têm atendimento jurídico dentro da sala de audiência, elas contam com um advogado que fica ao lado delas todo o período. Antes das audiências, elas são preparadas também. E também, pouco depois da ocorrência do fato, se elas necessitarem de atendimento jurídico, elas terão. O atendimento psicológico é dado dependendo da natureza do crime, se houver necessidade, e pode consistir em uma única sessão ou em um acompanhamento maior. Quais são os crimes considerados violentos no atendimento do programa ProVitma? O ProVitma atende prioritariamente famílias de vítimas de homicídio, vítimas de estupro, famílias de vítimas de latrocínio, sequestro, roubo com privação de liberdade, todas as vítimas de violência doméstica. Basicamente, são esses os crimes que ela atende, prioritariamente. Esse programa ProVitma, ele é antigo. Passou por uma nova reestruturação agora? O ProVitma existe já há alguns anos. A gente está buscando aprimorar as atividades do ProVitma a partir desse convênio com o tribunal, porque o tribunal tem um serviço de excelência na área psicossocial, e nós buscamos dar treinamento para os advogados do ProVitma, para os psicólogos do ProVitma, para eles lidarem com os crimes neste enfoque judicial. Para eles prepararem as pessoas para o processo judicial e para lidarem com as consequências do crime no seu contexto social. O interessado em participar do ProVitma deve fazer o quê? Existe algum custo? O ProVitma atende gratuitamente, independente da faixa de renda da pessoa que necessite de acompanhamento. Basta que a vítima manifeste interesse na delegacia de polícia, e ela é encaminhada para um dos núcleos de atendimento do ProVitma, que se espalham pelo DF inteiro. Como são feitos os atendimentos psicossocial do programa ProVitma? São entrevistas, normalmente entrevistas entre o psicólogo e a vítima, e dependendo do tipo de crime, há um acompanhamento mais longo, até com terapia de grupo, para que a pessoa aprenda a lidar com o seu sentimento de dor e consiga não se revitimizar. Ela consiga perceber que aquilo é um episódio que aconteceu na vida dela, mas que a dignidade dela como pessoa humana não seja atingida por um episódio que a rigor pode acontecer com qualquer um, ela também não se culpe por isso. Ela consiga se inserir, minimizando os traumas de uma violência diretamente sofrida. Esse apoio psicológico que o programa ProVitma oferece, fortalece a resposta do Estado aos crimes? Sim, certamente. As vítimas muitas vezes são pressionadas num contexto familiar, nos casos de violência doméstica, a retirarem os fatos que levaram à verdade policial, a negarem as agressões, negarem as violências, e com isso elas são novamente vítimas de violência, não só da violência, por exemplo, de uma lesão corporal dentro de casa, mas a violência de não poder falar disso, de não poder levar isso ao conhecimento da autoridade policial e manter a versão em juízo. O apoio psicológico mostra a essas vítimas que elas têm direito, a própria dignidade e que elas devem lutar por isso. Que isso não necessariamente significa que elas devam se separar do marido, ou devam, de alguma maneira, rivalizar com a família que protege o ofensor, mas que elas devem lutar pela própria dignidade, que elas devem se empoderar dentro do contexto familiar, que elas devem acreditar que elas são pessoas como as outras pessoas, que elas não são menos. Então, esse apoio psicológico é essencial para que elas mantenham as versões mostradas à polícia, mantenham a verdade dos fatos diante de um contexto que eventualmente as pressiona para se desdizerem ou até mentirem em juízo, para proteger a estrutura familiar que as oprime no caso de violência doméstica. Qual é a motivação mais comum dos crimes que acontecem no ambiente doméstico? Os crimes domésticos normalmente são motivados por disputas de poder no território familiar. É muito comum a agressão do marido contra a mulher, que se recusa a fazer as atividades tidas por típicas femininas. Como a mulher, por exemplo, que se recusa a esquentar um prato de comida, fazer o jantar ou colocar a comida à mesa para o marido quando ele determina. Mais da metade das ameaças ou lesões corporais levadas a julgamento na nossa experiência, na nossa vara, se referem a vítimas de ameaças ou lesões que se recusaram a colocar comida no prato e servir o marido ou o irmão. É realmente assustador que ainda ocorra isso nos lados brasileiros, que o papel feminino seja delimitado dessa maneira. E qualquer mulher que se recuse, ainda que com justiça, porque o marido chegou em casa alcoolizado muito tarde, ou ela já estava dormindo quando o marido chegou, mesmo que ela se recuse justificadamente, dentro da ótica, da ética estabelecida para o casal, a levantar e colocar aquele prato de comida, isso é motivo por uma agressão. Ainda é. Absurdo, né? Eu acho isso meio casuístico, não é? Terrível. De que forma o trabalho de assistência às vítimas contribui na prevenção de novos crimes? Segundo o IBGE, 63% dos moradores de rua são oriundos de lares violentos. A gente precisa trabalhar protegendo as vítimas desde as primeiras ocorrências de crime. Quando você consegue... Normalmente, pessoas que são vítimas de crime, elas podem se envolver em empreitadas criminosas. Seja pela exclusão do lar, elas vão morar na rua e são cooptadas pelo crime. Seja pela linguagem de violência que é aprendida no contexto delas. Então, a gente precisa desconstruir essa linguagem de violência e inserir essa vítima num grupo que a acolha. Há um estudo em andamento na Universidade de Coimbra, onde a maior parte das mulheres encarceradas foi vítimas de crimes. Então, você tratar a vítima de crime faz com que ela consiga dar uma resposta não violenta a uma situação violenta da qual ela foi vítima. E como é que a senhora vê o retorno desse programa? As vítimas se sentem acolhidas. Uma pessoa que, por exemplo, é vítima de violência doméstica e se sente pouco acolhida no ambiente doméstico, ela encontra na justiça uma resposta de acolhimento. A justiça não só julga o ofensor, mas ela acolhe e ressignifica a vítima. Ela coloca a vítima no papel de vítima e o agressor no papel de agressor. A vítima não se culpa pelo infortúnio, na medida em que ela é cientificada de que aquilo ali é algo que pode acontecer. Então, é muito comum que uma vítima de estupro, por exemplo, se julgue culpada por ter se colocado numa circunstância que permitiu... Ou mesmo uma vítima de roubo. Eu não devia andar naquela rua, eu não devia fazer de tal jeito, quando, na verdade, isso é uma coisa que pode acontecer, não é culpa da vítima. O processo, ele ressignifica, ele coloca a vítima no papel de vítima. Isso é muito relevante. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tereza Carina de Figueiredo, vai falar sobre a violência intrafamiliar e seus reflexos na segurança pública. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Porto Alegre, juiz de infância e juventude em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, obviamente que tem uma extrema complexidade. Trabalhar nessa área, que é uma área que tem a responsabilidade de cuidar de vulnerabilidades sociais, de situações de risco, de instituições do poder familiar, de acolhimento, de privação de liberdade dos adolescentes em conflito com a lei, numa capital que é uma metropolitana, é extremamente complexo. Mas nos dá também uma grande certeza de que lá podemos fazer a diferença. A Escola Nacional da Magistratura da MB realiza o curso introdutório à Justiça Restaurativa entre os dias 22 e 24 de julho. A capacitação oferece aos magistrados os conceitos fundamentais e uma visão panorâmica das modalidades de práticas restaurativas. A escola disponibiliza 40 vagas aos filiados MB. As inscrições vão até o dia 30 de junho. Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos dois blocos anteriores, conversamos sobre o projeto Justiça e Educação da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, que tem o objetivo de sensibilizar educadores para o acolhimento de vítimas de abuso sexual infantil e o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios de Amparo às Vítimas de Violência. Agora, a juíza Tereza Carina de Figueiredo vai falar da violência intrafamiliar e seus reflexos na segurança pública. Doutora Tereza, em que consiste a violência doméstica e a intrafamiliar? A violência doméstica é toda forma de violência que ocorre no âmbito doméstico, dentro da casa. Vai englobar tanto parentes quanto amigos, pessoas que frequentam aquele ambiente doméstico e que gozam da confiança das pessoas e da intimidade das pessoas. A violência intrafamiliar já se restringe àquela que acontece entre membros da mesma família. Qual é a correlação entre violência pública e a violência doméstica? A linguagem de violência é normalmente aprendida dentro de casa. Também no ambiente escolar, mas muito dentro de casa. A partir de uma linguagem de exclusão e de violência dentro do ambiente doméstico, uma criança ou adolescente passa a se relacionar com as outras pessoas de maneira violenta também. Além disso, boa parte dos moradores de rua, como eu mencionei, 63% dos adolescentes que moram na rua são oriundos de lares violentos. E não tendo a proteção desses lares, eles costumam ser cooptados por pequenas associações criminosas ou para o tráfico ou para o roubo. Então, proteger a família, em última instância, é proteger a sociedade como um todo. Quais são as políticas públicas de enfrentamento e prevenção da violência que se revelam mais eficazes? Para que a violência é complexa e sistêmica, a repressão penal, ela responde, mas responde parcialmente, à questão da violência pública. Sendo um fenômeno complexo e sistêmico, ela deve ser olhada de uma maneira mais ampla. A criminologia considera, especialmente a escola de Chicago, considera que a inserção das pessoas em comunidades maiores é o que previne o crime. Então, primeiro a inserção na família, depois a inserção em comunidades religiosas, depois a inserção em comunidades escolares, você ter espaços públicos de convivência, praças, transportes públicos de qualidade, isso tudo interfere na segurança pública, porque as pessoas se sentem socialmente inseridas a partir do momento que elas frequentam uma comunidade e são conhecidas naquela comunidade. Os crimes ocorrem em todas as classes sociais, né? Sim, os crimes ocorrem em todas as classes sociais, as classes menos favorecidas, normalmente os crimes mais comuns são roubo e furto, e nas classes mais favorecidas são crimes contra o tema financeiro, sonegação tributária, evasão de divisas, mas o crime é um fenômeno comum em todas as classes sociais. Em qual segmento social a violência doméstica é predominante? A violência doméstica tem motivações culturais, não econômicas, ela independe do segmento social, ela é idêntica em todas as classes sociais. A punição ainda é branda? Infelizmente a punição ainda é branda. As penas para os crimes mais comuns de violência doméstica, que são ameaça e lesão corporal, é muito menor do que a pena estabelecida pelo legislador para crimes contra o patrimônio, como furto e roubo. Embora os crimes que ocorrem no ambiente doméstico deixem muito mais sequelas emocionais para a vítima do que um furto ou um roubo ocorrido em via pública. Como é a tramitação de um processo de violência doméstica? Normalmente a vítima vai à polícia, registra a ocorrência e na maior parte dos casos pede alguma medida protetiva para prevenir novas recursões criminosas. Essa medida protetiva pode consistir no afastamento do ofensor do lar ou em que ele simplesmente pare de manter contato, pare de telefonar. E essa medida protetiva é requerida num formulário próprio na delegacia de polícia e decidida pela autoridade judicial em menos de 24 horas. E cumprida no mesmo dia em que foi decidida. Sempre é um oficial de justiça de plantão para cumprir no mesmo dia em que a decisão foi proferida. No Distrito Federal hoje nós contamos com 19 varas de violência doméstica e no ano passado foram decididas mais de 13 mil medidas protetivas de urgência, todas nesse prazo já mencionado, em menos de 24 horas da chegada da medida protetiva em juízo, ela é decidida. Qual é o papel do Poder Judiciário na construção da segurança pública e da paz social? O Poder Judiciário, ele age não só na persecução criminal, não só processando e julgando com rapidez e justiça os delitos, mas também na prevenção desses crimes. A mera existência de uma vara especializada em crimes com o sistema financeiro, por exemplo, tem muita relevância para manter a regularidade do sistema financeiro. A existência de um fórum numa comunidade carente, a mera presença física deste fórum, previne a ocorrência de crimes lá, segundo a criminologia já comprova. Então, o papel do Poder Judiciário é se mostrar presente, se mostrar preocupado e envolvido com a comunidade, servida pelo fórum, porque isso é que faz com que aquela comunidade, sentindo a presença do Estado, se afaste voluntariamente da prática de crimes. O amparo às comunidades pelo Poder Judiciário é muito importante, mais importante até do que a repressão penal. A presença, o sentimento de que o Estado está presente e de que os ilícitos terão uma resposta. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Sebastião Coelho, sou desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sou magistrado há 24 anos e escolhi ser juiz para participar efetivamente da justiça na vida das pessoas. E você que quer ser magistrado, eu lhe dou a seguinte dica, estude bastante, mas não venha para a maestratura pensando em ficar rico. A maestratura é um sacerdócio. Se você tiver vocação, venha ser juiz. É uma carreira que traz muita felicidade. Agradeço a juíza Tereza Carina de Figueiredo pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder mostrar o trabalho da justiça no amparo das vítimas de crimes e na prevenção aos crimes. É importante que as vítimas e testemunhas de crime confiem na justiça, confiem na rapidez da justiça, na seriedade da justiça e tragam, reportem os crimes à autoridade judicial para que o processo possa ser iniciado e para que as comunidades possam ser pacificadas a partir da intervenção judicial. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail BrasilJustiça.com.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho